Música Acabou perdendo para o Léo Silva, muito participativo nesse início, o Brian tenta a jogada pelo meio, o São Paulo insiste, o toque dentro da área, foi tocado, é penalti! Autorizado, vem para a bola o Cauê, no centro do gol está o Gabriel, vamos ver quem leva a melhor nesse duelo, vem para a bola, Cauê bateu! Gol do São Paulo! Cauê abre o placar logo no início do jogo. Samuel, um dos que mais se movimentam nesse time do São Paulo. Tenta a resposta agora o Matheus, boa bola na frente, Felipe Felício, vamos ver o que ele apronta, ajeita, chega ajuda, do outro lado, domínio feito, deu rebote o goleiro, depois segura Leandro! Um pouco mais séria, vem o Atlético, boa jogada, achou espaço, Felipe Felício, olhou para o goleiro, bateu Leandro! Movimentação é grande lá dentro, são cinco do Atlético, vem o levantamento, o toque de cabeça nas mãos do Leandro! Outro passo errado, o São Paulo agradece, Léo Silva pelo meio, a chance do segundo! A fase do São Paulo, de seleção brasileira também, sub-15, sub-17, vai lá Cleiton! É, vem mais uma vez o Atlético, a chance do empate! Gol do Atlético! Vitinho empata o jogo! No momento que a gente dizia, o Atlético vem acelerando os passes e aparecendo com boas escapadas pelos lados! Matheus Amaral, pelo meio Rodrigo, toca fácil o São Paulo! Açadeira o jogo, vai voltando e no time do Atlético! João Adriano, toque de lado! Vem cruzamento, ficou o goleiro, a cabeçada! Gol! Gol! Do São Paulo! O São Paulo volta a ter a vantagem no jogo! Numa jogada rápida, o cruzamento chegou certinho! É, mas o gol do São Paulo sai de fato no momento onde o Atlético melhor, o Atlético Mineiro era melhor no jogo! E agora o Leandro saiu de cabeça de forma estranha, o gol tá aberto! Gol! Gol do Atlético! Pablo Juan empata o jogo! Foi só falar que o Atlético... Rodrigo, vai carregando pelo meio, saiu a tabela, Rodrigo! Gol! Gol do São Paulo! O São Paulo chega ao terceiro gol numa linda jogada! Gol do São Paulo, vai carregando pelo meio, saiu a tabela, Rodrigo, 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 vai carregando pelo meio, sa